Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes fazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire Cara, muita gente tava falando a respeito do novo Diamante Royale No Brasil tá faltando cerca de média de 8 horas a 7 horas na hora da gravação desse vídeo Pra atualizar e pra aparecer aí o novo Diamante Royale, né? E muita gente tá especulando aí, dizendo o que seria, se seria essa skin que tá aqui nesse fundo Se seria aquela outra skin lá do Homem Verde de Mata e tal Mas cara, a Garena superou as expectativas de muita gente Achando que seria aquelas skin meio futurista, meio robótica E lançou uma skin cara, que skin bonita Você já viu a foto dela aí na TUM? E a gente vai tá mostrando aqui, ó Eu tô indo aqui no site da Indonésia, porque lá já está na loja no... Porque aqui já tá no Diamante Royale, né? Então vamos entrar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Já tem uns banners aqui, ó Então tá confirmado mesmo, o novo passo de Elite vai ser esse Primal Hunter, né? Que é caçadores primários, né? O caçador antigo, digamos assim, né? Eu particularmente achei muito feia essa skin, cara A não ser que no bonequinho ali dentro do Free Fire vai ficar bonita Mas de foto, as imagens que vazaram, Free Fire News, MF News Todos esses sites de notícias que vazaram essa foto aí É... da pré-venda com a skin e tal Eu achei muito feia Eu... eu acho que eu não vou comprar Se você quer que a gente compre e mostre aqui pra vocês Você comenta aqui embaixo, hashtag compre Que a gente vai dar um jeito aí de trazer pra vocês, beleza? Mas então vai ser esse aqui, é a pré-venda Aqui ele tá em pré-venda Já a gente vai ver quanto que saiu aqui a pré-venda, tá? Mas vamos pra skin lá Que é essa aqui, ó Piloto Bombardeiro, né? Piloto de Bombardeiro, Bombardeiro Piloto Que é o Palette Bomber Pantanga... aqui tá em Indonésia Não vou nem conseguir falar Ainda bem Eu achei essa skin muito bonita, cara Porque ela é bem humana, né? Assim, é uma roupa bem casual Estilo ao segundo passe de Elite, se não me engano Que foi o passe hip-hop Que ficou muito bacana, muito da hora aquele tipo ali Vamos ver se tem mais banner aqui Tem esse aqui também que eu não sei bem o que é Mas depois pra frente a gente vê O Rafael, né? Aqui ele veio também a 1999 diamantes caros Lá veio mais caros do que no Brasil Em questão de diamantes, tá? Ficou bem mais caro lá Vai 3 mil depois da pré-venda, né? Então o Brasil nesse ponto tá bem Aqui é a promoção de recarga deles, né? De recarga não, de update, né? Que é a mesma promoção que a gente tem Que você vai fazendo login nos dias E vai ganhando essas coisas aqui, né? Sendo que eles têm aqui, ó Uma prancha muito bonita de brinde, né? E aí pra gente não ver essa prancha Mas tá bom, a gente às vezes reclama de barriga cheia Vamos lá, vamos ver então aqui no sorte royale Que veio essa nova skin cara Olha só essa animação, cara Essa animação é muito da hora, mano Olha Caraca, ele pega a granada do lança-granada E explode ela no chão O Free Fire Galinha na Brasil Acompanhando o ritmo também do Free Fire Indonésia A Tailândia, que são os que lançam sempre os vídeos primeiros Lançou um videoclipe desse diamante royale E eu vou estar mostrando aqui pra vocês A gente vai estar fazendo um react aqui Deixa eu abrir ele aqui Então galera, esse é o vídeo Já tá pausado aqui A gente vai abrir ele aqui E vamos estar fazendo um react aqui dele na hora, tá? Vamos lá Nossa É a mesma animaçãozinha que tem lá na entrada E vamos lá Pacotes especiais E aí tá ele, ó E pelo visto ele é bom de subir capa, né? Vocês estão vendo que ele sobe bem? Aqui a gente vê algumas coisinhas diferentes Eu tô vendo algo diferente, pessoal Vocês comentem o que vocês estão vendo diferente Nessas imagens aqui Caraca Eu achei muito bonito, ó Novo diamante royale, dia 28 No caso amanhã Por tempo limitado, galera Ficou muito bonita essa skin, cara Como de costume aqui do meu canal Vou deixar o link pra você fazer download desse videoclipe Caso você queira usar aí no seu canal Ou divulgar, tá? Vou deixar o link aqui embaixo É só você clicar Guardar aqueles oito segundinhos ali E baixar ele aí em resolução HD Pra você ver ele completo, tá? Beleza? Vamos ver aqui, então, nos detalhes A skin Vamos entrar aqui Então vamos Aqui, aqui tá ela Aquela animaçãozinha que ela faz, né? Eu vou aumentar aqui a minha tela aqui Pra gente poder ver melhor Aqui, aí Vou poder ver no detalhe No detalhe, meu filho Olha só Aqui tá ela aqui, ó Vamos dar um zoom aqui Cara, ficou muito bonito, hein? Aqui, no caso, eu tô usando Nem sei o que... É o... Esqueci Tá, você sabe quem que eu tô usando aqui, né? Olha só, mano Ficou muito bonito O capacete aqui Eu achei que no último, mano Vamos ver aí embaixo Vamos ver aqui o capacete Olha só que legal, mano Ele é bem estilo antigo, né? Assim, meio que de couro e tal Com esse óculos ali em cima Eu achei muito da hora Essa skin, cara Eu vou tentar pegar Porque essa skin é muito bonita Gostei demais Aqui é só a parte da camisa É o Hayato Que eu tô usando agora Olha só que eu tô vendo aqui Ó a camisa, mano Que legal Que detalhes aqui nas costas Deixa eu ver Eu já tô em ultra Tô, tô em ultra já Cara, ficou muito da hora, velho Nossa Esse detalhe aqui na mão Ele é tipo um braço meio robótico Por fora, tá vendo? E aqui tem um rádio Uma coisa assim A calça A calça também eu achei bonita Bem, bem legal E o sapato, então O sapato já tá mais simples Mas o kit completo, cara Ficou muito da hora Olha só Pacote Forças Especiais Essa animaçãozinha é da hora E também aqui Eles lançaram também Essa nova skin aqui, ó Dessa calça Que é bem ao estilo Daquela da coelha, né? Do evento coelho Que nós tivemos Da Páscoa A feminina E a masculina E a camisa também, ó Feminina Só que parece que não esconde colete, né? Mas é bonita, mano Melodia veloz E batida agitada Essas duas aqui Já é seguindo o ritmo Já pro novo passo de Elite Eu ainda tenho desconfiança Que aquela skin que aparece No começo lá do jogo Vai vir em algum evento, cara Eu tenho certeza Que aquela ali vai vir Porque senão Ele não teria colocado ali Bem, galera Se você gostou do vídeo Já deixa um like aí Pra fortalecer a gente Compartilha esse vídeo Pra divulgar mais Aqui no nosso canal Se não for inscrito Já se inscreve E ativa as notificações Pra você não perder Os próximos vídeos, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui! E ativa as notificações E ativa as notificações E ativa as notificações E ativa as notificações E ativa as notificações